Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Mercado da Bola aqui no canal. E a pedido de vocês, estou trazendo novamente mais uma notícia quentinha do Mercado da Bola aqui pra vocês, beleza? Então antes de começarmos a notícia, já peço que deixem seu like aqui embaixo, se inscrevam no canal caso não forem inscritos e ativem o sino pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro, beleza? Então vamos deixar de enrolação e bora pra notícia que já está dando o que falar nos veículos midiáticos. Vasco tenta a contratação do zagueiro uruguaio Diego Polenta. Isso mesmo galera, o Vasco tem interesse na contratação do zagueiro Diego Polenta, ex-nacional do Uruguai, que atualmente está livre no mercado. O Cruz Maltino está buscando um novo defensor com experiência para fortalecer o seu elenco. O clube recentemente sondou Héctor Urrego, do Santa Fé da Colômbia, e agora tem o Uruguaio como principal alvo para 2019. O zagueiro de 26 anos é um desejo antigo do Vasco, que já tentou sua contratação em outras oportunidades. Polenta já teve seu nome especulado em vários outros clubes brasileiros, como Flamengo, São Paulo e Grêmio. Agora o clube de São Januário está de olho no atleta, deve fazer uma proposta oficial nos próximos dias aos representantes do zagueiro. Portanto galera, está aí a notícia para você que é torcedor do Gigante da Colina. Comenta aqui embaixo o que vocês acham de uma possível contratação do zagueiro uruguaio Diego Polenta, que atualmente está sem clube. Então o jogador chegaria sem custos ao Gigante da Colina, beleza? Portanto galera, deixe sua opinião aí nos comentários, compartilhe o vídeo com seus grupos de vascaínos para que eles possam ficar sabendo dessa notícia, beleza? E o vídeo foi esse, se você gostou já sabe, deixe seu like, se inscrevam e ativem o sino para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece no futebol brasileiro, beleza? Então vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, falou e fui! E eu vou ficando por aqui 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 e eu vou fic